Vladimir, conta alguma coisa? Sim. O neto que decidiu seguir os passos do vô. Veja só, que coisa, que situação. Quem será, né? O neto apareceu pelado dia desses. E agora o vô... Como é que é? O neto apareceu pelado? O neto apareceu sem roupa. Foi flagrado sem roupa. E o vô decidiu aparecer sem cueca. Será que é o príncipe? É. É o príncipe? Olha, agora... Além do príncipe Harry... Ah, é o príncipe. Pois é, o príncipe, Felipe, que é o avô, né? O marido da rainha Elizabeth. E apareceu assim. Olha a situação. Ele aparece nesta foto aí, possivelmente sem cueca. Olha só, aos 91 anos, o vovô decidiu polemizar e apareceu assim. Olha só, colocaram até uma coroa pra não mostrar as partes do senhorzinho. Que situação, hein? Obrigada, Vladimir. Vladimir não é terrível? Olha as coisas, ele vai tirando... Olha o que ele descobre, Regina.